Gente, a Petrobras anunciou o quarto reajuste no preço da gasolina e o terceiro no valor do diesel em 2021. Os novos valores passam a vigorar nesta sexta-feira nas refinarias. O engraçado é que aumenta lá nas refinarias e rapidamente já chega no posto de gasolina. A Giovanna Dalsacker traz os detalhes. Os aumentos de 10,2% no valor da gasolina e de 15,1% no valor do óleo diesel passam a vigorar nesta sexta-feira. Assim, a gasolina passa a ser comercializada às distribuidoras a R$ 2,48, 22 centavos mais cara. E o óleo diesel, com um aumento de R$ 0,33, passa a ser vendido às distribuidoras a R$ 2,58. Segundo o presidente da Simpetro, Edson Razarotto, estes aumentos nos valores dos combustíveis têm seguido as cotações internacionais do barril do petróleo, que também têm sofrido altas consecutivas.